Em uma galáxia distante que sua gota, um bocado de homem esverdeado constrói um equipamento diferente, capaz de cruzar as ribanceiras tudinho e captar as informações de outros planetas. E é por este motivo que estou aqui, para mandar um abraço para eles que estão ouvindo nós aqui ao vivo. Pelado na net, edição especial e espacial. Tchau! Acerte o seu aí, que eu arredonto o meu aqui. Está valendo! Ah, meus amigos da Rádio pela Granate, o Luiz não deu o nome para o episódio, vai chamar a edição especial e espacial. Bom nome, criativo, hein, Vida? Ah, meu amigo. E nós estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, Thiago Vilela, né, Thiago? Sim. O Rafael Clarence Pepinho, peposo, pepinho.com está aqui também? Você sabe que eu estou? Por que você pergunta? Eu estou só afirmando, seu babaca. Ah, então tá bom, é que tinha uma interrogação no final. O Alexandre está aqui também? Não! Acontece que no jogo do Palmeirinha, participando dessa bosta, nesse problema. O Palmeirinha que nem começou o jogo, eu já estou perdendo. É, já estou triste aqui, já. A gente está gravando... 10 minutos, já está tomando. A gente está gravando às 7h41 e o Palmeiras já está perdendo, o jogo começou às 7h30. Está perdendo do Liberdade. Eu acho desleal porque o time de aniversário tem jogadores jovens, a dona Palmeirinha já tem 80 anos. É, porque você vê que perder a Liberdade é realmente um problema, está assolando muita gente. Exatamente. E todos aqui já viram que o Dudu está aqui, que o Dudu está aqui, que o Pepe está aqui, o Vitor também está aqui, então está tudo aqui, amigo. Tá! Tá! Tá no coração Pede a bola é a cantação Sente a vibração Vamos então para o primeiro assunto desse programa, que é Libertadores 2013. Vamos passar alguns joguinhos, né, Eduardo? Vamos sim, cara. Vamos para o primeiro jogo do deserto do Saara do Pacaibu. O Corinthians vai ser um milionário, se for então, saceram com 4 pagantes. Imbecis, por sinal. Por que imbecis, Eduardo? Me explica. Porque agora o Corinthians pode se fuder de novo, já está lá no Globo Esporte, que a Comebol já está estudando, cara. É isso aí. Perfeito. Imbecis pelo fato de ser uma ordem e os caras brigando. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eles não respeitaram nem simbolicamente a família da mãe do menino, cara. Podia muito bem ter ficado catado desse ano e ficado quieto. É, cara. E tomara que tome outra punição, daí esses quatro vai ser mais idiota que o cara que matou o moleque. É, com certeza. Eu acho que, na boa, o Corinthians vai continuar com essa punição, não vai tomar outra, mas vai continuar por causa desses quatro, que era capaz de acabar, eu acho, depois desse jogo aí. E o Mauro Seta, ele escreveu um texto muito bom. Eu achei muito bom também, cara. E tinha muita gente revoltada, porque como se fosse um absurdo, os corinthians não podem estar no estádio. Cara, eu penso assim, o meu primo falou comigo hoje alguns argumentos do Filipeide. Ah lá! Que eu até entendo, mas não concordo, entendeu? É. Esses alguns argumentos aí que daqui a pouco eu vou falar outro negocinho sobre. Então, ele falou que não tem nada a ver, ele quer que todos os corinthianos fiquem de luto e realmente eu acho que não tem nada a ver. Ficar de luto não, mas respeitar a ordem judicial ou... É, não, enfim. A ordem judicial não, né? Ô, Eduardo, posso concluir o raciocínio? Agora pode. Ele fala que a culpa é do clube corinthians, que o corinthians não contestou a decisão. É, é do libertário, desculpa. Mais um? Dois? Ah, repetido, desculpa. Olha lá, olha. É um idiota que grita gol antes de mim. Ah, desculpa. Inclusive, eu quero comparar o grito do Shoddy com isso aqui, ó. É, é do libertário. Continua, continua. Não, mas, ô, Victor, uma coisa tipo do luto, ele comenta também sobre os rojões e é verdade, cara, eu não vi, tipo, nada, nada ontem. Nos dois gols do Corinthians, não vi nada, cara. Ah, sim. A galera não comemorou. Isso foi legal mesmo, né? Eu concordo com o texto do Mauro César, eu não concordo com o texto do meu primo, mas eu tenho, eu entendo. Como não, cara? O Pato saiu correndo pra torcida imaginária lá. Demais, cara. Mas os caras começaram a cantar sim no começo do jogo e passou até no Globo Esporte. E eles pararam com uma hora porque eles estavam atrapalhando quem estava no campo. Porque quando é 40 mil pessoas cantando é uma coisa, agora quando é quatro babacas cantando é completamente diferente, entendeu? É vergonhoso. É a mesma coisa que eu estar falando alguma coisa aqui em casa e ficar um tonto aqui atrás gritando, vai, vai, Eduardo. É. É um cu, cara. É que nem o Pepe gravar o programa e o Barriga foi gritando, vai, Pepe, vai. Mas aí o Pepe gosta, né, cara? Adoro. É, essa piada. E foda, o foda é que esses idiotas aí só fizeram isso pra fazer, tipo, uma publicidade barata da porra do escritório de advocacia deles, né? É. Então, e aí, principalmente, o meu primo, o ponto que ele pega é esse aqui. É, ele acha justo quem punir também, quem permitiu que o sinalizador entrasse, que é a organização da Bolívia, quem assassinou, que é o corintiano, que vai ser punido, e quem organiza a competição, que é a Comebol, ele fala. Não, e tem outra coisa. Eu acho que realmente tem que ser punido todo mundo. E o time também, lá, o São José. É, o São José também. É claro, ué. Na verdade, são os que vão punir. Mas estão demorando, né? É que não vão, Pepe. Não puniram o São Paulo, naquela porra da Sul-Americana, cara. Não vão fazer nada. Não vão fazer isso aí porque morreu dentro do estádio. Se fosse fora, não ia acontecer nada. Exatamente, cara. Exatamente. Se ele tivesse morrido em casa, a gente nem estaria sabendo. É verdade. Se ele tivesse morrido no Chile, por exemplo, em outro dia, que não tivesse jogo, nada a ver. Um exemplo mesmo foi ontem uma sobrinha da minha tia, que é vizinha do irmão do meu pai, morreu lá na casa dela e ninguém sabe. Enfim. Ainda mais se ele não tivesse morrido também ninguém ia saber. Enfim, vamos falar sobre futebol e vamos falar que o Corinthians jogou bem. Joga bonito, cara. Jogou bonito. Jogou muito bem, 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 bem. O Pato fez a primeira vez em dois meses que ele consegue ter todos os jogos do mês participar. Em dois anos, a primeira vez em dois anos. Ele tá jogando bem, hein, filho da puta, cara. Tá jogando bem. E o Emerson Sheik tá pedindo pra ir embora do Corinthians já. Tá fazendo o seu esforço. Ele tá pedindo pra ir embora do Corinthians pra ele. Vai pra cadeia. Tá bangu, né, velho? Bangu 1. Mas ele entra com descaso já, cara. Dá pra perceber, cara. Mas o que ele quer? Se ele sair, quantos horas ele sentir falta nesse momento? Ele já postou foto no Instagram ontem reclamando, tipo, indiretamente. Falou que construiu um muro muito difícil, quase praticamente sozinho e agora não querendo derrubar o muro. Cara, e o que posta foto no Instagram de regatinha e gelzinho no cabelo, cara? Muito pior. É pior? Ah, cara, isso aí, pelo menos eu pareço a Alec Baldo. Cara, o problema acho que do Emerson também é o processo que ele tá rolando. É igual o caso do Elano, cara. Que caso? O caso do Luciano Duvall chamar ele de Eleno? O caso da Niki? Calma. É, então. Eu tô se fudendo. Nunca mais vamos vir gravar na casa do Vitor aqui no pastor. Segundo jogo foi isso. Só um ponto ainda. O Emerson Shake tá muito abalado. Pode continuar. Ele ia falar da batida, né, cara? Nossa, cara. Eu ia falar agitado, aí eu troquei por abalado. Cara, o Emerson Shake vai fazer um meme de música, hein? Vai chamar Emerson Harlem Shake. Desculpa, cabra. Tem que melhorar muito pra ser o melhor. É. Quando o Emerson Shake vai na Starbucks, eles escrevem o nome da pessoa no copo, né? Aí no dele fica assim, Milk Shake. Nossa. Segundo jogo. Fica quieto, bigode. O Fluxo no segundo jogo foi pro Vinícius tomando o cu, Vitor. Ah, bigode. E aí? Foi sem graça. O Fluxo venceu o Roachipato por 2x1 no grupo onde só os cintantes venceram. Com direito a um perdido absurdo pelo Maritão. Aquele gola demais, cara. Ah, e o Rio tá com saudade do David, cara. Tenho certeza. Pelo menos ele fez outro depois, né? É, então. Fez e fez um golaço, inclusive, hein? Ou seja, nesse grupo pra vencer, você tem que jogar fora. É. Apenas isso. O Grêmio joga fora o próximo jogo. Vai vencer. Vai vencer. Vamos lá, então. O Galo vai pra Argentina e venceu o Arsenal por 5x2 com show de Bernard e uma tentativa de quebrar a perna do Ronaldinho. Nossa, velho. Você viu, cara? Ele não levanta a perna ali. Já era, velho. Mas peraí, peraí. Vocês sabem que pra vencer tem que jogar fora? Então peraí que eu vou levar o lixo. Só... Já volto. Enfim, ô Eduardo, criminoso. Pra mim, aquele cara que deu entrada no Ronaldinho Gaúcho, deve ser exposto por uns 3, 4 jogos, pelo menos. E pro meu irmão, ele tinha que ser exposto do futebol, você tá ligado? Ah, tá. Foi o Ronaldinho de 93 e tal, mas ele tomou nem amarelo, cara. É, absurdo, cara. Os dois pés na canela de frente, parecia o Dalsinho. Foi quase no joelho, cara. O juiz viu. O cara deu a rasteira do Dalsinho no Ronaldinho e ninguém fez a... É o sub-zero brasileiro. É, lindo o mar. Cara, se o cara faz com a cabeça aquele lance, ia ser um cuscuz do E-Ronda, né? É mesmo. Enfim, e o Galo deu show, hein, cara? Você ventou, cara. Você ventou mesmo. E no começo do jogo nem parecia, cara. Porque até eles virarem, o Arsenal tava jogando bem. Ah, mas tem uma nota com relação a esse jogo. O Cruzeirense, que foi na torcida... Como é que era o nome do time lá? Arsenal de Sarandí. Ah, Arsenal. Foi na torcida do Arsenal de Sarandí, cara. Torcei contra o Galo. Puta que pariu, velho. Esse é o cara da vergonha alheia do ano. É triste, por exemplo. Eu fui no estádio de secar o Palmeiras ano que vem. Mas, porra, era na tua cidade. Você não viajou com o que mais, cara. Não, ano passado. Ano futuro, já? Nossa. Olha, que legal. O Michael J. Fox no programa. Sem medo, hein? O Eduardo falou que a gente ia subir da quinta pra cinta, entendeu? Olha lá. Sabe o que é engraçado, né? Os caras... Os caras... As cagadas e jogam as cagadas dos outros na frente. Olha só aqui, ó. Ele também cagou. É, Eduardo. Pra eu me fuder, eu não me fudo sozinho, não, cara. Eu cago, mas os caras cagando. Só lá. É, mas... Eu tenho uma desculpinha com o jogador do Cruzeiro, sincero. Assim, ele tava na Argentina e o outro tivesse lá na Argentina. Ô, Thiago, Thiago, jogador. Não, pro torcedor. Ele tava lá na Argentina. Vai, Thiago, não demora. Eu acho que... Meu, aí tava lá no jogo contra o Galón, você não iria, cara. Eu acho que o Thiago... Eu acho que o Thiago... Eu vou lá pra zoar, sabe? Thiago, chela aí cinco minutos, Thiago. Não faria a entrevista. O cara trabalha lá. O cara trabalha 15 dias no Brasil, 15 dias na Argentina. Daí, tava por lá. Vocês podem achar que é brincadeira minha, mas pode perguntar pra qualquer jogador do Cruzeiro qual o time dos sonhos dele e ele vai falar que é o Real. Ai, meu Deus. Luiz. Heison. Nossa. Nossa. É um dia, mano. Eu tava esperando aqui o Gocan. Jogos do São Paulo, tá rolando o jogo do Palmeiras e a Libertadores, ele não vai conseguir comentar inteira, mas é isso aí. Vamos pro próximo assunto, velho. E chegamos naquele momento que é o momento que eu inventei, olha só. Eu que inventei esse momento, cara. Que momento que é esse, Vitor? Deve ser uma bota, né? Fato bizarro da semana. Chegamos para o fato bizarro dessa semana, que é um fato muito bacana. O professor esquece o projetor ligado, assiste vídeo pornô na sala de aula e é demitido. Aí tem o link pra vocês, que podem ver no post aí. Os alunos que assistiam a aula online flagraram a cena. O professor tava conectado ao computador, reproduzir imagens do monitor. E era o professor da Universidade Wageningen, da Holanda. Ele foi demitido, né? Ele achou que ninguém viu, velho. Ele esqueceu de desligar o projetor que exibia na tela do computador na parede, né? Ele não foi identificado pela notícia aqui. Ele acessou o endereço erótico na sala de aula, pensando que ela tava vazia. Só que tinha galera na internet assistindo a aula, né? Aí um dos estudantes foi lá, deu o preto escré. E aí mandou na direção da instituição. Deu o preto escré. E apesar da fome de um ótimo professor, o jornal The Sun afirma que o docente foi demitido. E com as palavras, o professor não irá voltar. Não é permitido acessar esse tipo de site por aqui. Sabe quem tá feliz com isso, Vitor? Quem, Vitor? O Pornhub, cara. Que propaganda que ele ganhou aí no jornal. Ah, mas não precisa. Esse site aí não precisa de propaganda. Ah, Vitor. Tem todo mundo conhece, cara. A vovó assiste, o vovô assiste, a titia. No caso aí é o vovô mesmo. Olha o carinha ali. E o Luiz disse que ele é um docente indecente. E eu ainda... Além de ser um docente indecente, essa universidade de Vagenningen mandou um comunicado dizendo Aqui, ninguém mais vai assistir esse tipo de coisa aqui. Canta! Nessa faculdade aí o povo mata muita aula lá, né, Luiz? Carta, ó amarelo! Vai ninguém. Porque Vagenningen é, né? É. Vai ninguém. Só tem falta. Eu tô aprendendo muito com esse colega de trabalho, Luiz. Ô, Luiz, o que eles falam quando a pessoa não vai na aula lá? Vai, eles falam... Cura falta, hein! Vamos para o segundo assunto nesse programa que nada mais é do que Real Madrid-Barcelona, véi! Não tem muito... Vocês perceberam, né? Cara, não, eu tenho coisas pra dizer sobre isso. Não, isso aí. Vamos falar aqui. Vamos seguir a pauta. Que vôlei a pauta pra vocês discutirem depois. Porque vôlei a pauta... Olha aí, Bigode. Tá bom, posso falar então? Tá bom, Bigode, pode falar. Eu achei uma foto de Vitor jogando na época da faculdade e o esporte dele foi favorito. Eu vou colocar aqui pra vocês o link. Eu achei essa piada sem graça. Quero... Eu achei aqui. Achei a piada... Muito bom! Além da bolada na boca, olha a fudinha empinada dele. Eu não gostei, não. Tô do lado do Vitor. Obrigado. É o momento do vôlei, cara. É o momento do vôlei. É você ali do lado? Sou eu, cara. Eu tava ali do lado do Vitor jogando. Velho, pra jogar comigo, ele tava de técnico já. Pra mim, o melhor da foto... O cara de vermelho ali, ó. Ali fora, de chinelo. Pra mim, o melhor da foto é o chinelo do moleque. Ninguém mais usa chinelo assim, cara. Esse aí é um bom cara pra ser... Eu tô comendo a bola de óleo. Ai, meu Deus! Eu gostei. Vamos seguir a pauta aqui? Bom, eu não sei vocês, mas tem gente que fala na TV. Olha, eu tenho o prazer de trabalhar com esse monstro sagrado, tipo Mauro Betting, Galvão Bueno. Nós aqui temos o prazer de trabalhar com o Luiz e aprender cada dia a mais, cara. Verdade, né, cara? Cada um tem o Luiz que merece. A Luiz já deu uma hora da curiosidade, em vez de um minuto. Minuto da Curiosidade, com Luiz Gervásio. Eu quero agradecer, ficou lisonjeado. E quero dizer também, atendendo a milhões... Minuto da Curiosidade, com Luiz Gervásio. Vamos lá. Vamos seguir a pauta aqui. O Real Madrid ganhou do Barcelona de 3x1, tá? Em pleno Camp Nou, derrubando o tabu. Desde, acho que, 2007 ou 2008, que o Real não ganhava nada. O Barcelona não tomava uma vitória de tanta diferença desde 2008 também, né? Ele nunca tomava três gols em casa, desde 2008, porque perdeu pro Shakhtar. É, verdade. 3x2, hein? É. Aí, é o seguinte. E o Real só não fez 3x0, porque o Barça achou o golzinho no final, cara. É verdade. O Alba foi totalmente achado, cara. Com o Franguinho, inclusive. Desculpa, Diego lá. Diego do caralho lá. O Diogo, goleiro do Real Madrid. Chegou ao Alves. Se fosse o Cacilhas, não tomava. Enfim. Ficar repetindo o lance do Di Maria em Lu. É, nossa, demais, cara. Ó, e após as derrotas contra a Mila e o Real, eu pergunto. Teria acabado a era Barça? Acabou, acabou. Eu acho que acabou, já acabou. Acho que vem acabando há um tempo, porque o Mourinho já mostrou que dá pra parar o Barça fácil, cara. Fácil, não. Mas deixa eu parar. Du, faz uns dois anos já, acho que desde aquela vitória que o Barça criou de 3x1, no final de 2011, que o Real Madrid dominando todos os jogos contra o Barça. Mesmo os que perdeu, o Real Madrid jogou melhor, cara. Mas o negócio é o seguinte. Uma coisa que é muito idiotice é, primeiro, torcedor daqui que realmente torce pra time de fora. Meu Deus! Ah lá, a vida é negrô. Eu gosto. Não, mas fica triste. Ah, o Real Madrid perdeu. Não, eu não fico triste, eu fico choroso. Eu quero, cara. E o cara que briga. É um idiota, né? É um idiota. Ah, nossa. Nossa, o Cristiano Ronaldo jogou pra caralho. O que ele fez daquele 5x0? Achouquei, porra. Achouquei, isso é um absurdo. Enfim, o Mourinho mostrou que o Varane é mais que um bom zagueiro. O Varane joga demais, cara. Ô, Luiz, faz um trocadilho com o Varane aí, por favor. Com o Varane? É. É muito pornográfico, cara. E aí, quero dizer pra senhora Rede Globo, tá? Inventou esse rapaz chamado Lionel Messi, que ele não jogou nada contra o Milan, nada contra o Real, tá? Já faz gol no Mallorca. É. É só o cara perder um jogo que vocês metem o pau. Beleza! Se você quer ouvir essa piada que o Eduardo vai fazer agora, que ele só joga contra o time pequeno, você pode ouvir o Futirinhas News 10, tá? Sei lá, ele vai repetir agora. Vai, Eduardo. Não, não vou. Vou deixar vocês ouvirem no Futirinhas. Então, vamos lá, cara. É uma piada exclusiva do Futirinhas News 10. Não podem perder. Inclusive, o Futirinhas News 10, que é o melhor Futirinhas News da história. Nossa, achei o pior, de longe, cara. Nossa, eu achei aquela parte da Bolívia, ela muito... Nossa, horrível, horrível, cara. Eu achei que... Caramba. É, eu achei que... As piadas que o Pepe escreve. Calem a boca! Ah lá. Então, vamos falar o seguinte. Quem aí acha que tem que acabar o assunto? Acho que tem que acabar. Então, vamos para as rapidinhas. Não! Luiz, que momento bacana! Olha só que momento legal! Então, agora é hora da... Festa! Arna, rapidinho! Nossa senhora! Faz outra piada agora! Faz outra piada! Rapidinho! Esse foi bom, cara! Foi bom! Tentei lutar contra, mas foi bom. Já tava bom rapidinho Podia fazer um duelo Você e o Luiz, os dois imitando os personagens Alec Fu Alec Fu É Alec Fu É Alec Fu que fala É Alex Fu É Alex do Sul Estragaram rapidinho Eu vou ter que gogar Primeira rapidinha Polêmica, Real Madrid quer realizar a final Da Copa do Rei no Camp Nou Vai ser foda Porque ano passado o Barça Quis fazer isso no Bernabéu, lembra? Que era contra o Bilbao e acabaram não conseguindo E aí o Real esse ano Tá indo atrás Ia ser muito foda Porque a zoeira não pode ter limites A zoeira não pode ter limites Eu vou pedir a opinião do meu amigo Xande Obrigado Xande Segunda rapidinha Iniesta afirma Põe a mão no fogo Que o Barça vai ganhar do Milan No jogo de volta pela Champions Cara Pode até ganhar Mas classifica Não, ele falou que vai superar o Milan Ih rapaz Já deu pra trás Então vai perder É Quando fala merda antes É porque vai dar bosta Vai dar bosta Terceira rapidinha O Galeani ironizou Falou Mesmo que Iniesta Perca a mão no fogo Nós vamos contratar ele Na próxima temporada Nossa Muito bem O Milan tá na bosta É Tá no cu do cavalo Ainda nem caiu A bosta no chão E eles tão lá Zoando o Barcelona Isso que é gostoso Né cara Mas o Milan conseguiu Em um ano Conseguiu montar até um bom time Cara De reformulação Mas sabe o que o Milan fez Cara Começou a usar as peças Que tinha no elenco Em vez de querer contratar Botou a molecada É Botou a molecada pra jogar Tá certo cara O Botengue é bom O Al-Charal E é bom Tem que botar esse cara Pra jogar Fazer o que O Brossini é um jovem Muito bom Tão cheio da grana Por causa do Ibrahimovic Tiago Silva ter vazado É Agora Eu acho que Pro ano que vem O Milan é capaz de dar Uma passadinha na Juventus Com o melhor time da Itália Trouxe o Balata É o Balota O Balota é craque Bóris Quarta rapidinha O filho do Rolaldus O fenômeno Recebeu apoio Pra investir na carreira No MM Ah vai topar do cu Meu Que afirma Se eu pudesse Se eu pudesse treinar Com o Anderson Silva Até eu Pergunte pro Bigode Qual é a faixa do menino Qual que é a faixa do menino Bigode Faixa branca de Jiu Jitsu O cara entrou Na academia Ele fez a inscrição Ele fez a inscrição Ele fez a inscrição Na academia E já arrumou o patrocínio É Que eu não sei Porque você mandou Perguntar pro Bigode Que se inscrever Pra ser ponteiro Pra ser levantador Eu perguntava pro Bigode Mas agora Vocês são todos invejosos Quinta rapidinha O desafeto de Neymar O Joey Barton Chamou o Ibrahimovic De narigudo Narigudo da porra No meio do jogo E aí ele Narigudo da porra Ele viu o Ibrahimovic Fazer dois gols Contra o Olimpíde Mais sério Que eu tive dele E ficou quieto Só faltando E chamar ele de bobo E cara de mamão Cara É se foder Pô Narigudo Demais É demais Gostoso Sexta rapidinha Comebol E o Corinthians Trocam farpas Por causa dos quatro Torcedores Que entraram Pra rebuco Aliminar Vai lá Os babacas Parabéns Idiotas O que dizer Dessa galera Que eu mal conheço Já considero pacas Vou deixar esse depô No Orkut Deles Vou falar O top ser Dessa pessoinha Eu vou falar Que o topo É meu E falar isso aí Sete Vai rapidinho O Anderson Despares de Silvas O que? O Anderson Despares de Silvas Despares de Silvas Despares de Silvas Ele afirmou Que a luta Com o jovem O Weisman Não lhe interessa É uma criança Ele tá muito chatinho Também né Tá certo O ele cara Se eu fosse O melhor do mundo Ele ia ser O maior babaca De todos Ele quer Escolher Não vai se fuder Deixaram o Tio Ossone Lutar com ele duas vezes Tio Ossone Ele era porra nenhuma Ganhou no grito As lutas Deixa ele escolher Os caras Ele é o melhor do mundo Eu quero que ele lute Com todo mundo Eu quero revanche Com o Victor Pfora Para ser justo Para ser justo Com ele Tem que botar Dois contra um Tem que botar Pfora Tem que botar Eu Aliás Quero mandar um desafio Aqui Maguila Você não aguenta Cinco minutos De jogo da memória Comigo rapaz Vou falar Pra você Eu quero mandar um recado Também Eu quero desafiar Aqui Michael J. Fox Você não aguenta Cinco minutos De pega a vareta Comigo rapaz Sacanagem Cara Do Maguila tudo bem Do Maguila tudo bem É sacanagem Eles não Não conseguiriam Do mesmo jeito Agora O Maguila É bancada Vamos lá Ou pega a vareta Ou jenga Oitava rapidinha Ego Luiz Gervásio A Copa do Mundo Incentiva a migração De prostitutas Para São Paulo Eu acho que Pegar a vareta É com pé Eu acho que Vai ser bom Para o pessoal Dar novela Para o russo Para a galera Acho que vai Iber bastante dinheiro O Luiz Gervásio Já falou que a mãe Dele está desempregada É Então Oportunidade Acabou aquele trampo De carpinteiro Que ela tinha Agora ela chamou Sua mãe Para fazer Um serviço Ai Vou lá Podar Margarida Ela falou Para largar Largar Enxada Que esse negócio De carpinteiro Não dá não Vamos lá Desculpa Dona Margarida Desculpa Luiz Gervásio Ok Vamos então Terminamos Alguém tem mais Alguma coisa Para falar Luiz Gervásio É um momento Na trilogia É meu Será que é uma trilha Sonora Pensa aí Que é bem difícil Hoje Quero ver Olha aí Aí galera Começou Quero ver Que é o cara Mais esperto Aqui Que sou eu Óbvio Então é o seguinte Primeira pergunta Qual jogador Que toda vez Vai fazer baliza No carro Rala a roda Todinha na calçada Não consegue estacionar Sem estragar o carro Pepe Não meu Porra Essa é fácil Esse é o Quem bateu Numa Kombi Atrás do carro Não fui eu Que não viu Uma Kombi Estacionada Ele conseguiu tirar O carro da vaga Não fui eu também É quando eu tinha 15 anos Você tinha 29 Ih Ó lá Ó lá O cara vive Andando de carona Comigo Fazendo uma dessas Carona é só o M&M O problema é o seguinte O nome dele Ademir da guia Nossa Toda vez Que ele estaciona Ralava a roda A guia Ademir da guia Muito boa Muito boa Gostei Mais uma Mais uma Luiz Por favor Agora a segunda trilogia Essa aqui é internacional Qual é o jogador de futebol Que não se pode sair de casa Não pode mais jogar videogame E também não pode mais comer chocolate Tá com muitos problemas É o Iniesta É o Castilho Que ele tá de Castilho Entendeu Nossa senhora Tô muito desligado Agora pra terminar aqui Qual jogador Que toda vez que a torcida Vai fazer a ola Sempre estraga Não deixa ninguém fazer Fala É pro mundo Cara Pode fazer agora Dá mais um minutinho E no final Ninguém faz É famoso esse Ninguém sabe Ninguém vai falar Então eu falo É o Guardiola Nossa Daqui a pouco Voltando Nossa Vai, vai, vai Vai, galera Chegamos nesse momento Ó o bolão Que nada mais é Do que uma bola Que é grande Isso é o Jaquim Para esse bolão maravilhoso Onde no ranking anterior Tínhamos o Bigode Com oito pontos Em primeiro Luiz e o Victor Empatados em segundo Com quatro O Eduardo Em quarto Com três O Xande Em quinto Com dois O Pepe Em sexto Com um Aí tivemos O primeiro jogo O Mojimirim Um a zero Ai, arrotei Mojimirim Um a zero Oeste de Itápolis Que teve Três pontos Pro Bigode Um pro Pepe Xande, Du e Victor Segundo jogo Foi o clássico Capixaba Um a um São Mateus Espírito Santo Três pontos Pro Pepe O Palmeiras ganhou Deu um maior Esse por um a zero Deu três pontos Pro Bigode Um pro Luiz Um pro Du O Arsenal O Arsenal perdeu Pro Cadê o 2 a 5 E aí o Du O Xande O Bigode O Pepe Ganham um ponto Cadê o 1 E no total O Bigode ganhou sete O Pepe ganhou cinco Du ganhou três O Xande ganhou dois E o Luiz O Victor só um E aí Nessa semana Como na Telecena Quem faz menos pontos Ganha Valeu Luiz É isso aí Muito obrigado Não fica a próxima A próxima tem que ser igual O ranking atual é Por favor Uma vinheta sua Eduardo Que ruim Vai Sandil Vinheta E o Bigode Está em primeiro Com quinze pontos Absurdo Gênio O Eduardo e o Pepe Estão com seis Acho que eu vou fazer A recontagem De pontos É né Quinze a seis É impossível Está tanto assim O Luiz E o Victor Estão com cinco Cara eu fiz sete pontos Nessa vez E o Xande Tem quatro pontos Em último Então também Primeiro o Eduardo e o Pepe Empatados em segundo O Luiz E o Victor Empatados em quarto E o Xande em sexto Amargando a última colocação Com o cocô De todo mundo Até o O lugar dele O lugar dele Eu acho essa piada Ofensiva Por causa do Xande Só porque ele está por baixo Porque ele é pequenininho É Fala no seu cu Vamos para os jogos Aqui Dessa semana O primeiro jogo Essa semana São só jogões Uau Então não tem palmeiras Nem galopo Não Então vai ser oito a doze Então o placar É a semana dos jogos E o primeiro jogo Real Madrid Barcelona Sábado Seja com o Benabéu Meio dia A VARTA O VOLVER Vai Vai Du Esse aí é campeonato espanhol Não Campeonato carioca Não Vecil É que foi Copa do Rei O Tio Campeonato carioca Caralho a boca Que é só carioca E o Rio de Janeiro Nem é Europa Como vocês disseram Que vai ser só jogos da Europa Vai Pepe Campeonato carioca E lá E lá Pera aí Pera aí Pera aí Você perguntou o meu E eu nem falei Não Mas eu mudei pro Pepe Vai quanto é Pepe? 2 a 1 real Vai Du Vai ser no Camp Nou? Isso Não 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 Santiago Vai ser 2 a 2 Vai Sangue 2 a 0 real Vai Victor Vai ser 3 a 2 real 3 de Cristiano Ronaldo pedindo calma Vai bigode 3 a 1 real Luiz Esse vai fazer muito jogo E vai fazer 1 a 0 em cima do real E vamos para o segundo jogo Que é Manchester United contra Real Madrid Pelas Champions League Do dia 5 de março Manchester United contra Real Madrid Agora eu falei inglês hein Acho que Ai meu Deus Olha só É terça-feira hein Vai Du Eu acho que vai ser 2 a 1 pro Manchester Real Madrid Real Madrid Real Madrid 1 a 0 em cima do Manchester Vai Victor 2 a 1 Real Madrid Pepe 1 a 1 Sandy 2 a 0 real 3 a 2 Manchester E o terceiro jogo é Borussia Dortmund Contra Shakhtar Donetsk Chapa Donetsk Vai bigode 2 a 1 Borussia 2 a 1 Borussia 2 a 1 Borussia 2 a 1 Borussia Vai Luiz O Chapa Donetsk Calma tá muito chapada Você vai perder de 1 a 0 no Borussia Entendeu? Entendeu? Cadê o pé? Caralho Vai Victor Vou depois Vai ser Vai ser 2 a 0 Mas eu não sei pra quem Vai ser Fala aí Borussia ou Shakhtar Não sei cara Vai ser 2 a 0 Não pode? Fode Menino é o dislexico 1 a 0 E pra quem tá em casa Então é pro Borussia Vai lá Vai Eduardo Vai ser 3 a 1 Para o Bruce Dortmund Todo mundo já comentou Menos o Victor? Eu O Pepe Vai Pepe 1 a 1 Vai Victor É Luiz Babaca Vai ser 1 a 1 Mas eu sei pra quem Xande idiota Ó Eu não sei mas É 3 a 1 pro Borussia Obrigado E vamos para o quarto jogo O último jogo Paris Saint-Germain Contra a Valência No Parque des Princes É seu estádio Victor Obrigado É Parque des Princes Parque des Princes Já fiz com ele É Reveille de Papier Que é avião de papel De francês Vamos lá Vai Victor Vai ser 3 a 1 Pro Narigudo Do Ibrahimovic Entende 4 a 0 Pro Paris Junior Júnior Júnior Que bosta De viada Oi Vai Luiz Que bosta Que bosta Que colocaram Saiu foda Então vai 1 a 0 Pro Paris Saint-Germain Que guarda 2 a 0 Ali 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 já falhou Vai Ali já falhou Aleijado 1 a 1 Vai Du 3 a 1 Pro PSG Acabou? Então vamos se despedir Nessa esmoventura Tchau gente Acabou o bolão Tchau gente É isso aí Tchau gente E é isso aí galera Chegamos ao fim Despelado Adécio Chegamos ao fim Despelado Adécio E chegamos ao momento Que o bigode Tanto gosta Que eu particularmente odeio Mas né O bigode gosta A gente mantém esse momento aqui Pra fazer o gostinho Do Thiaguinho Fala Thiaguinho Que momento é esse Thiago? É o momento de todo mundo Tomar no cu Que isso cara Que isso Vai Vai fora Não gostei dessa piada Achei ofendido Não dá nem Não dá nem pra fazer a rima Agora das cartinhas Vai Luiz Bora das cartinhas É Luiz que é o novo Garoto cartinha Gostei Você podia falar Com a voz do Jaiminho Eu quero evitar As cartinhas A primeira cartinha De João Pedro Zanato Cartinha boniteira Batatinha Buceteia peladinha João Pedro o que? Segundo? Zanata Ele fala o que? O assunto é o que você quiser Cara Ué 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 Bé Ele fala Fala galera do Pelada Beleza? Beleza Sou um grande fã do programa Escutei todos E sempre que chega Quinta-feira Fico na ansiedade Pra sexta chegar E ouvir o programa Puxa saco do cara Quero saber a opinião De cada um de vocês Sobre quem ganhará Os seguintes campeonatos Libertadores Copa do Brasil Brasileirão Sul-Americana UEFA Champions League Recopa Sul-Americana Bom Nossa só isso Libertadores Eu tenho certeza Vai ser o Caracas Libertadores vai ser o Tijuana Copa do Brasil Vai ser o Real Madrid Não o Real Madrid é o Carioca Vai ser o Curitiba É Brasileirão Provavelmente é o Vasco Sul-Americana é o Vasco UEFA Champions League É o Vasco E a Recopa Sul-Americana Tá entre o Vasco E o Tijuana Aí eu não sei Eu só não respondo Porque eu não tenho competência Pra encaixar os times certos Nos campeonatos certos Senão ele ia ver só Ele continua Valeu galera Continuem com o programa Quero ver chegar na décima temporada Puxa saco É comer alguém Acho que é o Pep Só ligar Fala Alá Dudu É o Du mesmo E é o Du Ele quer me comer Ele fala P.S. 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 Encara-se da mente Que vocês façam o vestido colete 234 até o ganhar João Pedro de Massachusetts do Oeste É verdade né cara A gente podia fazer um vestido colete de novo Não Já tem o bigode aí Pra gente que foi eternamente convidado É verdade Eu acho Eu falei com o Du Uma ideia A gente podia fazer Acho que Pro próximo Pra participar aqui A gente fazer um concurso Quem mandar um desenho zoando um de nós O melhor desenho o cara participa Então vamos começar aqui a seleção Do melhor desenho zoando Pode ser qualquer um Desenho ou montagem Pode ser o Xande Viu galera Vamos lá Segunda cartinha de Leonardo Reis Vamos lá Ele fala Grande voz do bigode É o assunto do e-mail Estava me lembrando dos primeiros programas Em um tempo de paz E livre das piadas dos Luiz Gervais Que o bigode Não era xingado nos comentários Igual é hoje em dia Aí me lembrei De como as pessoas falavam Do quanto a voz do bigode Era sensual Príncipe Aí bigode A galera falando Que sua voz é sensual E você não fazer No momento das cartinhas Gostaria de saber O que aconteceu Será que o bigode Perdeu seu charme E sensualidade Ou os ouvintes do podcast Se acostumaram Com essa grande voz Um abraço Leonardo Reis Porra Leonardo Você tá aqui Um quer dar pro duro Apaixonado hein Os caras tão aqui hoje Tão aqui tão Ele pediu pra você Mandar uma foto Sem camisa pra ele bigode Tá aqui no PS Pra você falar Eu te amo Fala com sua voz sensual Fala eu te amo Qual que é o nome dele Vitor? Põe o que é Pera aí Pera aí Deixa o bigode Põe uma música bonita De fundo Pode ser essa aqui Pode ser essa aqui Bota a antiemelody Põe o Kennedy Põe o Kennedy Vocês não sabem Essa foi boa Foi boa Obrigado Pepe Obrigado por fingir O Leonardo se identificou Essa tá boa a música Tá boa Tá tá Essa daí Deixa ela chegar no climax Pra mim falar Vai lá bigode Vai lá bigode Vai na declaração Leonardo O Pepe Falou que te ama Ai que foda Caralho Era segredo o bigode É mas não era pra falar isso Pepe Nossa Seu filho é da puta Vai bigode Vai lá bigode Ele vai chorar o garoto Põe o bigode Vai Thiago Não demora Leonardo Tem sério Mas quem trai desse bigode Deixa o cara ralar uma porra Põe não Mas a gente existe Vai Thiago Não demora Vai Thiago Vai Thiago É um Vai Thiago Decepcionar Vai Thiago Excusão Vamos ler Pra você que quer mandar cartinha Você manda pra qual endereço Bigode Você manda para Podcast Arroba Peladananet .com.br E o Dudu Pode ler os comentários Dos posts Agora hein Eduardo Tô lendo aqui Tem vários hein Vocês querem que comece por onde Putirinhas ou Peladananet Comece pelo começo Tanto faz Todos vamos xingar pra caralho Putiret Tá aqui Vamos pro Putirinhas Vinicius Oliveira comentou o seguinte 1 Vai tomar no cu bigode 2 Foram as melhores piadas do Luiz Até hoje 3 Vai tomar no cu bigode Felipe Ribeiro comentou o seguinte Rosas are red Violetas are blue Se você gosta do bigode Vai tomar no cu Então o Leonardo Não se deu mal É Tiago Vilela Pessoal me ama Leonardo Risarau Só que não Vai pau no cu Eu não vou comentar Os que elogiam Porque eu não tô afim É o bigodão É o Luiz Que tá elogiando Não tem que falar Lê todos Lê todos Eduardo Luiz Gervasso Bigode Eu sim te amo Pois ao invés de proferir palavrões Eu te pedi em casamento Faz maionese de alho pra mim Beijo Filho da puta Isso Clássico Já lá do Dudu Já Casa comigo Todo mundo molhou a linguiça Lá no negócio do bigode Aí começou já Passei a linguiça Na maionese Lá cara Que delícia Olha eu falei Bigode Casa comigo Porque nem minha atual mulher Quissa esses cabritos Fazem uma maionese Tão boa Que a sua maionese Vai Eduardo André Batista Abre aspas Eu acho que portões fechados Até o final da Libertadores Eu acho que isso nunca vai acontecer Nunca mesmo Opa Inclusive flashback agora Pra você espalda os seus custos Porque eu previ essa porra Tipo tem que O Corinthians ser punido De alguma maneira Tipo jogar um jogo Com os portões fechados Eu acho que Até o final da Libertadores Ah isso nunca vai acontecer Não vai acontecer nunca Não vai mesmo Ah isso nunca vai acontecer Não vai acontecer nunca Não vai mesmo Ah isso nunca vai acontecer Não vai acontecer nunca Não vai mesmo Eduardo, Luiz e Bigode Chupa Falou o pai de Ná Ah lá Sabedoria do pai de Ná Pai de Ná Agora eu sou conhecido Como pai de Ná É Informação aí galera 2x0 Libertar 2x0 Libertar Agora Pai de Ná Continuando Técnico do Libertar É Dom Pedro I Né Nossa senhora Dependente ou muerte Tá ganhando Tá vendo Leonardo Reis Araújo comentou o seguinte Achei um nick no League of Legends Que chama rei do vôlei Bigode é você? Muito bom Seria legal jogar loozinho Vou mudar Vou mudar Qual que é o seu nick do loozinho Pra galera jogar loozinho Se quiser jogar comigo no BR É B-E-G-O-D Bigode Procura lá O texuguinho Mais bonito Olha lá Pra vocês que estão vendo aí O Pepe mandou uma imagem pra mim Um bigode jogando de texuguinho Chamado T-E-M-O Eu quero que vocês mandem comentários com Não, não é T-E-M-O É T-E-M-O Tem um espaço T-E-M-O 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 Cara, vocês não conhecem Lá o T-E-M-O Por não conhecer que eu julgo T-E-M-O E quem for xingar o bigode Não fale bigode Nos comentários Põe a T-T Por favor De texuguinho Prossegue ainda O engraçado é que parece T-E-M-O Mas é T-E-M-O Não, não, não Depois eu tento me explicar Quando eu depilo a teta Quando eu uso gola rolê Eu tô tentando me explicar, maluco É esse o nome do personagem T-E-M-O Tentando se explicar Tenta pra T-E-M-O Vai, fala aí do dragão macaco Vai, do deus macaco Fala lá, Eduardo André Batista comentou o seguinte Atenina Pedidos Comentei e saiu correndo Pau no cu do bigode João Pedro Zanatta Acabei de ler e nada me aconteceu Pau no cu do bigode E o Danilo Batista comentou o seguinte Melhores vinhetas da história É, acho que ele tá se referindo a esse tipo de vinheta aqui Agora, o melhor poema foi esse aqui, ó Felipe Ribeiro Já nos comentários do Pelada Que o Xande é viado Não é difícil saber Para terminar esse poema Bigode vai se fuder Abre o gol Aliantado Olha lá o bigode Tiago Vilela Nego cheio de perninha Que porra é essa bigode? É a centopeia Seria uma afro centopeia Luiz Gervais Perninha nessa porra Um cara de Chernobyl O bigode não gosta Você não gosta da zoeira dos caras? Gosto, cara Acho legal Olha lá, tem um cara que defendeu o bigode aqui Felipe Cândido Felipe Cândido Bigode mito Luiz Gervais de gênio Chão de viado Aqui o Cesar Lemos quis me gingar Acho que ele não conseguiu Ele falou Pau no cu do Eduardo É porque o nome dele é Cesar Lemos Não é escrevemos Então eu não consegui se expressar direito Nossa Último comentário foi Daniel Garcia de Andrade Ou intervenções clássicas do pelado Se ferrar, hein, bigode Acabou Oi, goleiro Você pulou a dica que eu dei pro menino do League of Legends Fala, Luiz Pode ler a última Eu falei Então meu próprio comentário É que eu fui excluído Que o menino disse Ah, o desliga o League of Legends É isso Peraí, menino Para de jogar League of Legends um pouco Desliga o League of Legends, por favor Nossa Por isso que era bom ter acabado no que eu falei Né Luiz, você perdeu Então tá Chegamos ao fim desse programa Para você que quer mandar comentário Pode mandar tanto no site do Pelado Quanto no Futirinhas Mas a gente prefere e-mail Por favor, né, galera É Falar de ler comentário Começar a mandar e-mail Que é muito mais legal É porque os comentários Como a gente, vocês podem ver Tá ficando muitos comentários Então a partir do programa que vem A gente já não vai ler todos Não, já não tô lendo todos, cara Não, não, e outro Tá só com essa zoeira Que a gente fez De ficar me xingando A galera até comenta Mas em vez de fazer um comentário Tipo, bacana Fica me xingando Não, não é isso Não, não é isso Tá galera me xingando Gente, me xinga Me xingando Mas é legal a gente ver os e-mails mais elaborados Ou até comentários elaborados Eu entendi o que o bigode quer dizer O bigode quer dizer Que ele tá boladão de amor Tá tristinho Não, mas o negócio é o seguinte É verdade É, mandem comentários sobre o programa Que a gente conversa Manda sugestão Que a gente pode conversar Sugestão de pauta Se quiser que a gente faz um programa especial Sobre, sei lá O Valdir bigode Manda sugestão É, a gente pode fazer o A gente não vai seguir nenhuma Nenhuma Mas pode usar É igual o Xande Quando a gente dá sugestão Pra ele fazer no rebosteio É É, exatamente Ele só faz as pés Só faz as ruins É que você dá a budinha pra ele, né cara Ó lá Você tá fumando o pipi do Pepe Ó lá Eu não gosto Não vai Não rola essa brincadeira comigo É doce Eu só digo o seguinte Mande sua pauta Que aí fica a pauta dentro do programa Nossa Um abraço pra galera do Pauta Livre também Que completa a piadinha do Luiz Ô Torinho Um abraço pra você Eu não vou convidar você Pra fazer parte da equipe É, o problema do Pelada Do Torinho fazer parte da equipe É que ele devia torcer Pra um time de futebol E não pro Bahia, né cara É O Luiz disse que lá no Pauta Livre O pessoal só usa cueca samba canção Ah não Não, cara É só azor O Torinho foi acusado de agressão Tá sendo processado aí Porque entrou uma pessoa na casa dele De camisa vermelha Ele não resistiu Ah, legal Ô Luiz Primeiro é os gaúchos Depois vem o resto E eu digo isso pra terminar o programa Então assistam o Futirinhas News 10 Porque eu participo Tá foda Não, assistam horroroso Horrível Se você já assiste o Futirinhas News Pega o Futirinhas Old Porque esse último aí não tá bom não Eu vou tentar entrar aqui pelo Futirinhas Uma ameaça foi detectada Olha lá Acho que entrou no tal de Dementes Olha lá Faltou um comentário Entrou Dementes Entrou Dementes Entrou Dementes aqui Verdade Cheio de teia de aranha Lá Fica preso Vocês ficaram aí falando E vocês esqueceram de ler esse comentário aqui Aqui tá Alexandre Veloso Escrevendo Maurício Ricardo Meu ídolo Vai tomar Isso é uma palcatrua Vai ter resposta Eu fico imaginando a cara do Xande Na hora que aparece o Maurício Ricard no BBB O Xande vai ter inveja, cara Ele quer desenhar o BBB O Xande quer desenhar o Andrezinho Pegando a Fernanda Ele quer desenhar o petoral do... O Eliezer bombando no supino, cara Esse cara é triste que o Eliezer saiu Puta, chorei mais que no Real Madrid Acabou o BBB É fim do BBB Então que a gente vai se despedir desse programa Tchau Foi falta de sorte do Eliezer E é o Eliezer Nossa Tchau Dá tchau Vai, Luiz Eu já deu tchau Tchau Vocês conseguiram entender alguma coisa Ou não entenderam o ponto? Não, só no começo Eu escutei assim Em uma Galaxx... 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 É porque a conexão estava muito ruim E saiu isso aqui pra mim Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Obrigado.